E o governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve na região hoje para entregar obras e assinar convênios. Um deles com a Santa Casa de Fernandópolis. Além disso, ele anunciou mais melhorias para outras rodovias, inclusive na região de Rio Preto. O primeiro compromisso do governador do estado, Geraldo Alckmin, na região foi em Votoporanga. Lá, ele inaugurou uma obra de recuperação da estrada vicinal Adriano Pedro Assis, conhecida como Estrada do 27. A vicinal que liga Votoporanga a Sebastiánópolis do Sul recebeu melhorias em toda a extensão, quase 20 quilômetros. Parceria Estado, Prefeitura e Usina, a Cófico, a iniciativa privada. Ainda em Votoporanga, o governador assinou um convênio com a Prefeitura da cidade para dar início à recuperação da SP-461, a rodovia Péricris Bellini, que vai até Cardoso, e anunciou também melhorias para outra rodovia importante da região de Rio Preto. Nós devemos, em novembro, iniciar a SP-310, que é Feliciano de Salles Cunha. São 320 milhões de investimentos, Mirassol até Pereira Barreto. E mais de 170 quilômetros de rodovias, trechos duplicados, terceiras faixas, acostamentos, dispositivos, obras de segurança. Depois, Alckmin seguiu para Fernandópolis, onde assinou um convênio entre o Iansp e a Santa Casa da cidade, no valor de 100 mil reais mensais. Nós estamos credenciando a Santa Casa de Fernandópolis para atender o Iansp, atender os pacientes do Iansp e uma rede de laboratórios de análises clínicas em toda a região. Na sequência, o governador foi para Dolcinópolis, onde entregou a carreta Mulheres de Peito, que faz parte do Outubro Rosa. No último compromisso, em Marinópolis, Alckmin também assinou convênios com órgãos da cidade.